Episódio 2, mano. Essa coca é fanta, esse Todd é quick, esse leite é musa, esse beat voe é less. Essa coca é fanta, esse Todd é quick, esse leite é musa, esse beat voe é less. Vai na academia, mas vem, olha pras gostosa, esse tigrão é uma pantera cor de rosa, litoral de pegadote, e vai. E Donibala, vai tá online, nem ensina o eletrônico, nem litoral de bem divino, tá parando nós dois. Não quero nem saber quem vai tá nesse bailão. Ele vai listar no exército, hein, Daniel? Chega aqui, paru, e me ligo a vista! Agora tem que ver que as obras nunca terminam no prazo, véi. Nossa senhora, só calma. Ô patrão, acabou o cimento aqui, patrão. Gorga, o que era? Boa e moto... Baio e moto... Bahia um barfão, viu? Um conto de fada Um conto de fada O cara que eu tenho uma putina no bagulho E aí Aí cheguei em casa como? Nossa, tô cansadão, viada Eu sou um espreteiro chique-fucker. O que é isso? O que é isso? Wow! Não dá o que é isso? Não dá pra mim! Ahaaaaa... É isso! O que é isso? Sim, não dá pra não morrer! Não dá pra ir! É isso mesmo! Não dá pra ir! O O que é isso? Pobre filho, não faz, tá ligado?